Olá amigos e alunos, eu sou o professor Anderson Souza, seja bem-vindo ao meu canal e na aula de hoje iremos aprender a utilizar os auxiliares do, does e did, bem como negar, interrogar o simple present. Nada é difícil, apenas uma questão de treino. Lembre-se que o verbo principal expressa o significado e o auxiliar carrega o tempo. Outro detalhe é não confundir o verbo to do, que significa fazer, com o auxiliar do, does e did. Este verbo também, o verbo to do, precisa do auxiliar como os outros, ok? Mas antes deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho, assista o vídeo completo e compartilhe. Não esqueça de deixar também seus comentários, sem mais demoras, vamos lá! Bem pessoal, continuando aqui, quando utilizar do e does, a formação vem de auxiliar do e does, mais o sujeito, mais o verbo principal no infinitivo sem o to, aí na forma interrogativa, question form, ela diz o seguinte, aí vem a conjugação, né? Do I work? Ou seja, eu trabalho? É essa a pergunta. Vamos continuar, do you work? Aí sim, aí agora vem o does, does he, does she e does it work. Aí você percebe que, mesmo na terceira pessoa do singular, o verbo aí não vai ter alteração. Agora vamos para o plural, do we work? Do you work? Do they work? Pronto, essa aí é a forma na question form, na interrogativa, tá certo? Agora, na interrogativa negativa, fica de que forma? Vamos lá, don't I work? Ou seja, ele tá dizendo o seguinte, eu não trabalho? Então vamos continuar, don't work, aí chega na terceira, na terceira pessoa do singular, doesn't hear, doesn't share, doesn't it work, ok? O verbo aí não vai mudar, certo? Vamos para o plural, don't we work, don't work, don't they work. Aí fica dessa forma, tá certo? Na forma interrogativa, apenas na interrogativa, e na interrogativa negativa. Deu para entender? Podemos continuar? Tranquilo, né? Então vamos lá. Ok, pessoal, continuando aqui. Para as respostas breves em inglês, usa-se yes ou no, mais o sujeito em forma pronominal, mais o auxiliar, e não simplesmente um sim ou não, como no português. Vamos ao exemplo, does Bob want to be a runner? Ou seja, Bob quer ser um corredor? Aí observe que, usando o auxiliar, o verbo não vai mudar, o verbo want, não vai mudar. Se ele quer ser um corredor, ele vai dizer, yes, he dies. Ou então, se ele não quiser, vai dizer, no, he doesn't. Então, para complementar seu aprendizado, você vai lidar com as palavras interrogativas, tais como, why, when, at what time, where, how, what. Então, na frase, she wants to drink beer, quer dizer, ela quer beber cerveja? É uma afirmação. Aí o verbo want, ele vai modificar, acrescentando apenas o s, tá certo? Agora, se eu colocar a frase na interrogativa, e usando o auxiliar, aí fica dessa forma. What does she want to drink? Ou seja, o que ela quer beber? Aí você observa que o verbo want, ele não vai sofrer uma alteração por causa do auxiliar dies, tá certo? Aí fica fácil, não é? Então, vamos continuar. Então, pessoal, continuando aqui, já vimos o uso do do e does. Agora vamos ver o uso do did. Na sua forma negativa, na sua formação, primeiro vem o sujeito, mais o auxiliar did, mais o not, mais o verbo no infinitivo sem o to. Utilizaremos o verbo to go, que significa ir. Aí no infinitivo, to go. No simple past, went, que significa fui. No past participle, gone, que significa ido. Na conjugação, na sua forma afirmativa, é feito da seguinte forma. I went, you went, he went, she went, it went, we went, you went, they went. Que traduzindo é, eu fui, você foi, ele foi, ela foi, eles ou ela foi, nós fomos, vocês foram, e eles foram. Na sua forma negativa, I did not go, you did not go, he did not go, she did not go, it did not go, we did not go, you did not go, they did not go. Ou seja, ele está dizendo, eu não fui, você não foi, ele não foi, ela não foi, ele ou ela não foi, nós não fomos, vocês não foram, e eles não foram. Na sua forma, na sua forma reduzida, que é o short answer, se for sim, ele vai dizer, yes, I did. Se for não, no, I didn't, e você observa, que nas terceiras pessoas, o verbo não vai sofrer nenhuma alteração, aí, tá ok? É simples, né? Então, vamos continuar, vamos lá. E então, pessoal, continuando aqui o uso do did, na sua question form, ou seja, na forma interrogativa, Na sua formação, vem o auxiliar did, mais o sujeito, mais verbo no infinitivo, sem o to. Então, o finitivo, to go, que significa o verbo ir, simple past, went, ou seja, foi, e past participle, que é gone, que significa ido, tá certo? Então, vamos conjugar na sua forma interrogativa. Did I go, que significa eu fui, então, continuando, did you go, did he go, did she go, did it go, did we go, did you go, did they go? Observe que não vai haver nenhuma alteração nas terceiras pessoas do singular, tá certo? Vamos ver aqui, no caso, da forma negativa, questionando. Tem duas formas de ser feita isso. Tem, didn't I go, ou did I not go, tá certo? Ou seja, eu não fui, didn't you go, você não foi? Então, continuando. Didn't he go, didn't she go, didn't it go, didn't we go, didn't you go, didn't they go, ok? Então, tudo tranquilo? Podemos continuar? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos continuar o uso do did. Temos aí uma observação que diz o seguinte. Como saber se o did está como auxiliar ou como verbo? Observe, o uso do did como apenas auxiliar. Fica dessa forma. It did snow last week, ou seja, nevou semana passada. O did está apenas como auxiliar, tá certo? E logo após dele, vem o verbo snow, que significa nevar. Agora, vamos ver o uso do did apenas como verbo principal. She did a good job, ou seja, ela fez um bom trabalho. Observe que o did, e aí, ele não vem acompanhado de um outro verbo. Ele apenas é um verbo principal. Ele não está com a função de auxiliar. Ele tem uma observação que, como o verbo to do, pode ser verbo auxiliar e principal ao mesmo tempo, na mesma oração. Vamos ver o exemplo. She didn't do a good job, ou seja, ela não fez um bom trabalho. Aí, você observa que o did está na negativa, didn't, e logo após, vem o verbo do, do verbo to do. Ok, aí, então? Então, continuamos aqui a uma outra observação. Em frases interrogativas, o did sempre será um auxiliar e nunca um verbo to do no passado. Veja, did she do a good job? Ela fez um bom trabalho. Observe que tem um did no início da frase, que é antes do pronome ou do sujeito, formando, assim, uma interrogação, uma question form, e depois do she vem o do, que é o verbo to do. Ok? Então, o did aí tem a função de auxiliar. Há mais alguma dúvida? Podemos continuar, então, né? Então, vamos lá. Bem, pessoal, continuando aqui o uso do did. Eu coloquei algumas frases aqui, todas elas estão de forma incorreta, porque as pessoas cometem esse erro, é o erro comum entre pessoas aí usando o did e o didn't. Usando o auxiliar did, o verbo já fica no passado, o verbo não sofre nenhuma alteração na sua forma escrita. Na primeira frase aí, o erro, é o verbo gostar, que mesmo usando o didn't, ele usou o verbo no passado. É o verbo like, que é o gostar, não deveria ficar no passado. Bem como também na segunda, ele usou o verbo went, que deveria ter apenas o verbo go, do infinitivo, to go, sem o to. Na terceira, também há outro erro, do verbo estudar, ele colocou estudou. Eles estudaram no passado, tá certo? Ele deveria ficar apenas estarem. E na última frase, did you got, não é para ser got, e sim get, que é obter, conseguir, ganhar. Então, todas elas aí estão escritas de forma errada, tá certo? Porque o verbo não se modifica quando é usado o auxiliar did, tá certo aí? Então, tranquilo, né? Se você conseguiu absorver as regras dos auxiliares do DAS DID, espero que sim. Se continuar com alguma dúvida, volte o vídeo. Então, se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Assim, você ajuda o canal a crescer. E se você já for inscrito, não se esqueça de deixar o seu like, ok? Então, bye bye, I see you soon.